Ai, tô relaxando. Meu rosto ainda tá em problema, mas eu tô relaxando porque rigidez piora a paralisia facial. Então fique atento. Pessoal, tratar a rigidez na paralisia facial é essencial pra ter um bom resultado. Não somente ganhar força no lado onde for paralisado, mas evitar que o lado onde não teve a paralisia puxe é muito importante. Imagine como se fosse um cabo de guerra. O lado onde teve a paralisia perde a força e o outro lado puxa muito intensamente. E após o paciente começar a melhorar, o lado que teve a lesão também não pode passar. Ele não pode fazer mais força do que ele deveria, porque isso leva o rosto a ir mais pra um lado ou ir mais pro outro. Doutor, então como é que eu faço pra relaxar o rosto e evitar essa rigidez? Existem diversas formas, desde controle de estresse, evitar exercícios com caretas e força no rosto, porque isso piora muito, até usar bolsa de água morna e fazer massagem na musculatura que você quer relaxar. Doutor, tô fazendo careta e isso tá só piorando o meu quadro. Com certeza, porque as caretas são como se fosse uma musculação que a gente faz na academia. Você faz musculação pro braço ficar forte, o braço fica atoneado, ele fica rígido, só que o rosto não precisa disso. O rosto não precisa de rigidez e força. O rosto precisa de leveza pra conseguir fazer os movimentos. Então, evite piorar a sua rigidez através de exercícios como realizar careta e os choques. Eu sou o Dr. Thomas Marcolini, sou neurocirurgião especializado em nervos periféricos e paralisia facial. E te digo o seguinte, se você quer mais informações sobre esse tipo de problema, curte o vídeo e segue aqui o meu canal.